É isso aí, família, praia do pico, achapadão agora, pertinho da Praia do Amor, é isso, estamos aqui curtindo a vida, porque momentos são muitos e as fotos serão eternas, mas é isso aí, é só uma boa, passeando, vendo o ciclo tua aqui, através dos bugers, não é, gips, caralho velho, é uma pena que eu não trouxe a precha dessa vez, ó, aí deu pra me entrar em baixo, é isso, é de surfar por esse lugar incrível, ali que tem a zona da família, essa parte aqui toda rola onda, aí a Praia do Amor, bem conhecida aí, no litoral. Olha, família, estamos aqui agora em Chapadão de Pipa, lugar incrível, olha só a visão desse lugar, olha só isso aqui, é totalmente paradisíaco, tem várias cidades aqui, ó, bonita, aí as outras rola aqui, ó, uma pena que dessa vez eu não trouxe a prancha, né, mas terão outras oportunidades, com certeza eu vou voltar aqui novamente, olha só o lugar, olha só o lugar, olha só o lugar, olha só o lugar, muito top, lindo demais, muito lindo. É isso aí, família, estamos aqui, Chapadão de Pipa, lugar totalmente paradisíaco, lindo demais, pra você que não conhece, Rio Grande do Norte, aqui é um lugar que é mais ou menos 550 quilômetros de distância da nossa cidade natal, Maceió, o centro da capital, e olha isso, olha essa visão, família, olha esse lugar que é incrível, todo mundo aqui tirando foto, aproveitando a paisagem, lugar alto, aqui, puxando o coração, tem ondas aqui também, mas as principais ondas não estão ali, tá, as principais ondas estão ali, também, depois daquela outra pedra ali, depois daquela outra pedra, que também é o Chapadão de Pipa, né, parte das bancadas, onde tem muitas ondas, e aqui é a Praia do Amor, que também tem altas ondas, né, família, altas ondas, porém, hoje não tava um dia bom, nem ontem, mas tem alguém surfando ali, dá pra ver daqui, não sei se vai dar pra pegar na primagem, mas tem gente surfando ali, ó, aquela parte ali, né, e assim, lugar topamente, parabéns aqui, vindo demais, aproveitando aqui essa paisagem, né, jips, todos os jips aqui, curtindo, o pessoal também vem de carro ali, pra aproveitar, e é isso. Vamos até cuidar de partimos. Bora! Cuidar agora pra outra parada, aproveitar outras pargas que a gente também não foi, né, irmão? Vai ser o dia todo hoje. Dia todo hoje? É. Isso? Até as cinco da tarde, pra pegar o pôr do sol, ainda mais. A gente já pega o pôr do sol hoje? É. Será? Ou eu vou aqui nem o quatro e cinco? Não, o quatro e cinco só foi três horas, tá com o dia todo. É isso aí, família. Água de coco, cerveja, água mineral. Ali no lixo. Isso aí, rapaziada, analisando aqui o barco de vídeo. Daqui a pouco as próximas paradas aí pra vocês, mostrando o que tem de melhor na praia de Pimpa Chapadão, ok? Tá incrível. É isso aí. Acompanha, deixa o like, se inscreva, ativa as notificações, tudo junto. E aí e aí Acompanha, deixa o eno de pouco a break Aqui, que é isso aí? Tchau! Tchau!